Ele trouxe até o ar-condicionado A gente tá minutos da Bélgica Tem papagaio de verdade aqui, gente? Eu tô chocada Quem aguenta? O Samuel chupando milho Meu Deus, o Micos achou uma churrasqueira no lixo Se o pai dela vai deixar não Porque é tanta coisa de Frozen que a gente não aguenta mais Oi, gente Tudo bem com vocês? Nós estamos de férias Do nada, o Micos Vamos sair de férias, arrumei as balas E aí nós tivemos uma hora Do momento que o Micos falou Vamos de férias É pra arrumar tudo no carro Depois eu vou mostrar pra vocês O carro tá uma loucura Minha câmera tava sem bateria E eu tô gravando do celular do Micos Jesus, o que é aquilo? E aí ao invés de eu olhar aqui Eu tô olhando, eu sei que tá torto, gente Mas é que com o telefone eu não tenho muito costume de gravar Mas enfim, estamos de férias A viagem durou duas horas Da onde a gente mora Bem-vindos à nossa casa por uma semana Viemos com as crianças Temos muito pra falar com vocês Mas peguei o telefone do Micos pra gravar Se você assistiu o vídeo das nossas últimas férias Foi em um outro lugar Mas é basicamente esse estilo aqui Que tem vários lugares da Holanda E aí aqui é um outro lugar Mas muito legal Viemos passar alguns dias aqui pra descansar Fora de casa Então eu vou mostrar pra vocês A casa onde a gente vai ficar Por essa semana Vamos entrar então na nossa casa Abrindo aqui Espelho Um toilet na entrada Parece que esse aqui tem mais espaço do que o outro Ou é igual aquele que a gente ficou, filha? Não, porque aquele tinha muitos mosquitos Tinha? Eu nem lembro Aqui o Samuel Tá de férias O príncipe Aqui Fica coisas de limpeza Vamos entrar na nossa casa? Vamos levar o pessoal pra ver a casa? Nossa, que lindas essas cadeiras Eu amo É a decoração Acho tudo tão linda Olha Temos tudo aqui pra fazer as comidinhas Lixo Puxa ele Aí joga lixo Olha que interessante Tudo tão limpo O que eu gosto é a limpeza Olha o cheiro Tá um cheirinho de hotel, né, filha? Aqui é máquina de lavar louça Aqui é armário, tem panelas Já tem cozinha Já Aqui é geladeira Vamos ver o que tem na geladeira? Oh, vazia? Já são quase nove da noite Deixa eu ver quantas horas Oh, quase dez Nove e quarenta da noite já Que nós chegamos O papai é muito engraçado Aqui já na entrada do banheiro Gostei Olha Muito legal Agora Ah, mamãe Esse nenê já senta Jesus amado Que coisa mais linda O que você quer comer? Que sala linda Uau Olha Não tem TV Ah, não tem TV Ah, é na parede Nossa quintal Nossa quintal Vamos ver Nossa, eu gosto muito Essa goianinha engraçada É muito parecido com o outro, né? Que a gente já gravou vídeo pra vocês Das últimas férias Dois meses atrás A gente foi de férias Agora a gente tá de férias de novo Olha que maravilha Ah, outra coisa interessante Quase dez da noite Tá claro, gente É porque no verão aqui na Holanda Não escurece tão cedo Escurece onze da noite O que é maravilhoso O dia fica bem longo O problema são as crianças, né? Que acham que tadinha e não dormem Quarto A nossa cama Acho tão lindo, gente Gente, olha que gracinha tudo Rústico Aham Grande Cadê o outro quarto, filho? Onde é seu quarto? Vamos ver, papai Ah, eu não vi esse aqui Uau Cadê a luz do seu quarto? Um, dois e... Tcharam Que lindo Tem uma folha Olha Tem TV no quarto Tem secador no quarto Gente, é hotel Esse vai ficar meu Ah Tem cofre Você tem dinheiro pra colocar aqui dentro? Olha Tem muito dinheiro? Não Aí pode colocar aqui dentro Aí ninguém pega É o cofre Pra guardar dinheiro Olha que linda a cama Vamos ver o que mais que tem Samuel fazendo a festa Meu Deus Tem espaço suficiente Pra colocar a caminha dele De todo jeito Eu acho que a Olivia vai dormir com a gente Aqui esse neném Todo feliz nas férias Ah Gostoso Achei lindo Olha A decoração Aqui o sofá Poltrona Tudo combinando Linda essas cadeiras Maravilhosos Os quadrinhos Aqui fora Nossa A gente deixou o carro aberto Tudo lá Meu Deus Nós estamos doidos mesmo Então gente A viagem foi bem assim complicada Porque Tadinho O Samuel Ele tá recuperando agora Ele tava bem doentinho Né meu filho E a gente saiu de última hora Eu não dei comida pra esse neném Ele já tá comendo Né E ele tava assim Com fome Cansado No carro E a gente fez Três paradas com ele Porque ele tava chorando muito Tá cansado Né Eu vou desligar agora Vou dar banho no meu neném Cuidar dele Estou aqui com o telefone Do Micos E é difícil gravar Sem ser na câmera Mas eu vou cuidar do meu príncipe Tá Voltamos em seguida Já vamos trazer as coisas A mudança Trouxemos a casa inteira Gente A gente fez tudo Tão corrido Não sei como que o Micos Conseguiu colocar tudo isso aqui Ele trouxe até o ar-condicionado Porque ali não tem E nós estamos com uma onda de calor Muita loucura mesmo Essas férias nossas O carro Olha a situação Misericórdia Olha o que trouxemos pra viagem Ar-condicionado A gente já sai preparado Né filha Uma coisa interessante Quando a gente viaja A gente já leva assim Eu já aprendi Que eu tenho que levar Meu azeite Meu alho Meu mel Meu açúcar Meu sal Esponja Luva Já vou colocando aqui Sabão Sabonete Porque não tem A gente chega Não tem nada Pano de prato Olha aqui o tanto Pano de limpeza Eu trouxe Pano de prato Eu trouxe Já estamos colocando As coisas aqui Outra coisa também Tudo do banheiro Eu enfiei em sacos E trouxe Olha só gente Super prático Né Hora do papazinho Aqui a gente tem arroz com cenoura É arroz de couve-flor E abobrinha verde Vamos ver como é que vai ser Se ele vai gostar da abobrinha Que delícia Tadinho Tá muito quente Né filho Muito quente Pra essas crianças Ontem eu comecei o vlog No telefone do Micos Porque eu tava sem bateria E sem cartão de memória Hoje temos isso O Micos já organizou A minha câmera Pra eu começar A gravar pra vocês Agora gente Quantas horas que são 3 horas da tarde Dia 19 de julho Terça-feira Gente do céu Tá muito Muito quente Aqui na Holanda A Europa em geral Tá com uma onda de calor Assim Tá quase 40 graus Hoje Nós estamos com tudo fechado E tô sozinha Com o Samuel agora Hoje minha garganta Tá muito ruim Muito ruim Essa noite eu passei mal Me deu muita dor de cabeça Então eu tô ficando mais assim Pra eu me recuperar aqui Tô com o Samuel agora A Olivia fez os planos dela Gente Ela é o máximo Ela Mamãe eu vou com o papai Você tá demorando demais Faz a comida Dá a comida pro Samuel Depois eu volto e busco você Eles foram pra piscina agora Gente Eu tô até assim meia indisposta hoje Tá muito quente Mesmo com o ar-condicionado Imagina lá fora Não dá pra ficar não gente Tem que ficar em casa Com tudo fechado Uma coisa que a gente aprende Aqui na Europa É que quando tá muito quente Você não abre porta E abre janela Não Você fecha tudo Pra manter tudo geladinho Né Então a gente fecha as cortinas E a gente fica mais dentro de casa também Mas o que eu ia falar pra vocês É ontem né Eu vim pra esse lugar aqui Postei no meu Instagram Porque lá a gente posta em tempo real Né Não precisa de edição Então a gente já posta E as pessoas já assistem Já falam Joyce Eu tava exatamente no lugar que você tá E alguém me falou Que a sogra e o sogro Tá na casa ao lado Porque eu postei até o número né Da casa onde a gente tá E ela falou Joyce Eles tão do lado da sua casa Por um lado Às vezes eu tenho medo de postar Onde eu tô Geralmente eu posto Depois que eu saio Mas ontem eu falei Ah a gente tá num lugar seguro Gostei E foi bom Porque aí gente Eu encontrei Esse pessoal Ela é de Goiânia Goiana igual eu E ela tá aqui do lado Já fomos lá Ela já deu pão com ovo Pra Olivia Foi muito legal E contei um pouquinho Da minha história Como que eu vim pra Holanda Como que tudo aconteceu Contei meus testemunhos Porque eu tenho muitos né E foi muito legal Tivemos uma conexão Adorei Fizemos essa amizade aqui Mas Samuel Aún sou agora E eu tô aqui E falei pro Micos Vai ser legal Vai com a Olivia Porque aí o Micos Tem um momento dele Com a Olivia E eu tenho meu momento Aqui com o Samuel Que tá comendo bolsa Porque geralmente É tão corrida em casa né Por isso que a gente gosta Assim De sair um pouco de casa Porque lá eu sei Que tudo tem que ser feito E aquilo fica Na minha cabeça O tempo inteiro Porque eu tô com o Samuel Não consigo fazer E aqui não De certa forma Eu deixo um pouco né É claro que eu já fiz A comidinha Nesses lugares Não tem comida saudável né Gente É muita batata frita Nuggets É pizza Só coisas assim Então eu gosto de cozinhar E aí a gente fica aqui Mais tranquilinhos E eu gosto de ter esse momento Assim pra dedicar Pro Samuel também Eu tô É preocupada Porque ele tá se recuperando Porque ele teve Muito doentinho É Agora que ele tá Melhor Hoje é o segundo dia Que ele tá sem febre Mas por causa do ar condicionado E a temperatura Vai lá fora Entra aqui Eu tenho medo De ele ficar doente de novo Quem sabe Eu vá na piscina hoje Mas o Micos Tá achando que lá dentro Também tá muito quente Então vamos ver Como que serão os planos Mas hoje é terça E nós vamos ficar aqui Até na próxima segunda E temos intenção Se o clima melhorar Da gente ir na Bélgica Porque fica aqui do lado Eu nunca fui na Bélgica Gente A Bélgica fica duas, três horas Daqui da Holanda Três horas eu acho E eu nunca fui E agora aqui nesse lugar A gente tá minutos da Bélgica Eu falei Micos Então eu quero ir na Bélgica E na Alemanha também Vamos ver como é que será Essa semana Viemos no supermercado E o bom da Holanda É que você pode estar Em qualquer lugar Que tem os mesmos supermercados Então eu tô no Lidl Viemos fazer umas comprinhas Preciso ir no Albert Heim Também pra comprar Fórmula pro neném Mas aqui eu vou comprar Frutas Vou comprar saladas Algumas coisas que a gente precisa Saladas prontas Adoro E quero comprar Pra gente almoçar Tem umas que tem mais coisas Deixa eu ver Aqui estão as saladinhas Que eu quero comprar Essa aqui Vou levar uma dessa Ah, eu queria mostrar pra vocês Olha aqui Semana Latina de novo Guaraná Vou pegar um docinho de leite aqui Escondido Micos Que ele põe de volta Gente, para tudo Olha aqui o que eu achei Gente, farinha de mandioca No Lidl Deixa eu ver a data Porque eu não tô acreditando nisso Já vou levar minhas farinhas Que maravilhoso Não tem preço em nada Fraldinha a gente comprou antes de vir aqui Inclusive tá com preço ótimo R$18,99 Compramos essa caixa aqui Vem R$90,99 Bom dia Bom dia Bom dia, mundo Bom dia, mamãe Bom dia, meu amor Tudo bem? Você tá aqui, né? Brincando, seu lindo Cadê a maninha? Ah, misericórdia Samuel, você mata sua mãe de susto Jesus, amado Olha isso Não, dá isso aqui pra mamãe Isso aqui não tá legal não Se eu não estivesse perto Bom dia, princesa Bom dia Você tá colorindo Não, pintando, né? Tá pintando uma flor Que lindo Isso aqui é o que, amor? Que você tá colorindo agora? Pintando Uma flor gigante Uma flor gigante Uau Bom dia Nosso terceiro dia de férias Gente, eu tô impressionada O quanto ele tá gostando de câmera Ele tá sendo igual a Olivia A Olivia sempre gostou Ele ficou todo feliz Mas então Hoje é o nosso terceiro dia Deixa eu dar aqui as impressões, né? Do nosso dia Como que foi Ah, socorro Menino, você me assusta Que lindo Ontem eu fiquei em casa Não saí Não fui pra piscina Só a tarde que a gente foi pro supermercado No mais, ontem fez 40 graus na Holanda Tava extremamente quente Ninguém suporta E graças a Deus Trouxemos o nosso ar-condicionado Porque eu não sei o que seria da gente Sem não Só que por outro lado Eu tô achando que o Samuel Tá ficando mais gripadinho A Olivia também Porque troca de clima o tempo todo, né? Tá tão complicado isso Mas essa noite, gente Passei um sufoco Tinha uma pedra dos meus rins Como que fala? Uma pedra No canal da minha urina E eu senti muita dor E saiu sangue E até as 3 da manhã Eu fiquei sentada no vaso Uhum Você tava dormindo, meu amor É Mãe passou mal Sentiu muita dor Mas agora eu tô melhor Mas não é a primeira vez que isso acontece Já aconteceu comigo várias vezes Até quando eu morava no Brasil Só que é engraçado Que isso acontece exatamente Em época de calor Que eu não tomo água suficiente Então já vou até compartilhar com vocês Tome água Tá assistindo esse vídeo? Dá uma pausa Pega uma água E eu vou tomar água também Porque hoje eu nem tomei água ainda Você tomou água hoje? Sim Não Ok Você acabou de acordar, linda A Olivia tem um vídeo dela no Instagram Que ela fala Se não tomar água O que que acontece? A água Você já sabe, né? Tem que tomar água todo dia Porque se não você Você Quando você não toma água Você Morre Fala pro pessoal Toma água pessoal Toma água pessoal Se não O que que acontece? Se não você Morre É Essa é a verdade Sai pedra dos rins E a gente quase morre de dor E enfim É, hoje tá mais fresquinho O... Já choveu Hoje Tava uma chuvinha deliciosa Aqui dentro ainda tá quente Estamos com o ar-condicionado já ligado Tô ali cozinhando brócolis Cenourinha pro Samuel Gente do céu Ontem Eu até filmei o Samuel almoçando a comidinha Ele comeu arroz Ele comeu abobrinha verde E couve-flor Só que eu não tinha visto um detalhe A Olivia que descobriu que eu tinha feito comida com pimenta pro Samuel Gente eu usei esse azeite Olha isso Ele tem pimenta Eu comprei esse azeite Porque eu já tenho costume de comprar ele no Lidl Mas eu não sabia que tinha ele de outro sabor que é com pimenta Peguei lá Pronto Coloquei aqui na correria né E acreditem que eu fiz a comida do Samuel Só que eu também tinha usado esse azeite Só que não foi suficiente Eu acrescentei um pouquinho desse Na abobrinha do Samuel E tinha pimenta E ele não chorou Ele comeu a comida apimentada E quando foi a vez da Olivia comer Ela falou Mamãe não dou conta de comer tudo Tá muito ardido Eu tô chocada Aí eu tinha comida Eu senti gente Olha ele bebe Ah Mas eu não tinha certeza Eu falei Gente Pimenta é coisa da minha cabeça O Mix provou e falou Tá ardendo Coitado da criança Na introdução alimentar Ele já come até pimenta É bom né Já cresce comendo de tudo Vamos ver como é que será o nosso dia Hoje Estamos felizes de estar de férias Acho que só de mudar o ambiente É bem legal né Porque aqui por exemplo A gente mantém do jeito que dá né E eu não fico assim preocupada Tem isso pra fazer Tem aquilo Só que se bem que eu tenho roupas pra lavar E eu não sei se aqui é possível lavar roupa Eu sei que no outro parque era super difícil A gente nem lavou Mas eu vou precisar lavar Porque a gente vai ficar bastante dias aqui ainda Mas não quer ficar esquentando a cabeça Quero curtir Mesmo que eu fique cozinhando né No meu Instagram as pessoas falam Joyce você vai de férias Para de cozinhar Não consigo gente Até porque as crianças né Cadê mamãe? Oi coração Você mimiu muito meu lindo Bom dia Ai não Amei Essa cara amassada A cara amassada Que delícia Ai não mamãe Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Quase 5 da tarde Estamos indo pra piscina agora Hoje é o nosso terceiro dia Só agora que eu tô saindo da caverna Só hoje agora que tá mais fresco Eu animei sair de casa Você ainda não foi na fazendinha né filha A gente tem tanta coisa pra fazer ainda Amanhã né Mas com esses dois dias de calor intenso Não fizemos muita coisa Hoje foi a tarde da preguiça da soneca Samuel dormiu Micos dormiu Depois eu falei Quer saber? Vou deitar também Vou descansar E falei pro Micos Férias é pra descansar né Não Então assim Vamos aproveitar Ficar sem fazer nada Vamos dormir Só a Olivia que não dormiu Você ficou lá Vendo TV Tem papagaio de verdade Aqui gente Que lindo Olha ali o papagaio Que coisa linda Eu não acredito Que a minha mamãe Trouxe milho Pra mim Quem aguenta O Samuel chupando milho Aqui eu também Trouxe brócolis e cenoura Pra dar pra ele Mais o milho Né filho Esse milho Vai fazer sucesso Mais um dia No nosso hotel Mais um dia No nosso hotel Hoje tá frio ou calor? Calor Calor Mas com chuvinha Olha que delícia Ai mamãe Calor com chuvinha Mas que delícia Papai acabou de acordar Mas o Samuel não deixou a gente dormir hoje Não tadinho Não tadinho Ele não tava bem Ele não tava muito bem Filha Ó Tocindo Tá gripadinho E ele tá com o intestino preso Né filho Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar essa chuva maravilhosa Esse fresquinho Que tá vindo aqui Olha que delícia Que benção de Deus Essa chuva Gente Porque tá tão quente Aqui na Europa Em alguns lugares Não tá chovendo E aqui não Aqui a gente tá calor Mas ó É o segundo dia de chuva já Maravilhoso Estamos saindo de casa Nós estamos agora Gente Indo levar roupas Pra lavar numa lavanderia Essa é a primeira vez Que a gente faz isso Vai ser interessante Mostrar pra vocês Porque no parque A gente nem procurou Hoje saber Como é que é pra lavar roupa lá Eu sei que no outro Que é a mesma rede Né de parques É não era tão simples Então a gente falou Vamos colocar as roupas Numa sacola Vamos procurar uma lavanderia Eu preciso ir também Comprar algumas coisinhas Que tá faltando A gente sai na correria Né Como essa viagem Não foi planejada Sempre fica coisas pra trás Outra coisa Que eu queria falar pra vocês É que aqui é uma região De fazendas E é tão fofo Gente É muito lindo Minha vontade É mostrar tudo pra vocês Só que não dá Né No carro e tal Tem aqui Eu vi agora Plantações de morango De abobrinha verde Tem de tudo E aí Só que aqui na Holanda Gente Vocês estão acompanhando Nas notícias no Brasil Porque muita gente Me falou sobre isso Aqui na Holanda Tá havendo protestos Dos fazendeiros Porque o governo Quer que eles Parem De poluir E tal E assim Essas pessoas Passam a vida inteira Trabalhando nisso Pra construir uma vida Assim E depois do nada Vem uma lei Pra tirar tudo deles E eles fazerem outra coisa Eu acho muito difícil Olha o lugar Gente É assim Perto de um posto De gasolina E fica aqui A máquina De lavar A secadora Olha isso Ah Já tem sabão Lá dentro Ou seja Você coloca aí Se acontecer qualquer coisa Ai 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 A gente vai colocar Tudo junto E misturado Cores com branco Coisa que eu não faço Em casa Vamos fazer Tomara que não manche Tudo Uma coisa que eu pensei Em falar pra vocês É que aqui Gente A língua é o holandês Então tudo Em holandês Então Pra quem chega E não entende nada É um pouco complicado Agora vamos ter roupa Só colorida Será? Meu Deus do céu Pronto Começou a lavar Não dou conta não Des neném Olha isso Gente Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é de bebês A partir de sete meses Olha Ele tá colocando Muito grande Na boca Ele Esse dentinho dele Ô Jesus Estamos aqui na action A Olivia pegou já a coisa Pra ela comprar Gente Não sei se o pai dela Vai deixar não Porque é tanta coisa De frosa Que a gente não aguenta mais Ela pegou isso aqui Que tem régua Mas é baratinho É dois e pouco Mas eu preciso Dessa garrafa térmica A gente não trouxe A do Samuel E pra fazer a mamadeira dele A gente precisa de água quente E a gente tá andando sem A Olivia pegou isso aqui Ó Esses highlights aqui 89 centavos E o Mico está ali Olhando uma churrasqueira A gente não trouxe A nossa churrasqueira Inclusive todo mundo Tá perguntando Joyce Vocês não fizeram churrasco Como assim? Porque a gente sempre faz Mas a gente trouxe Ar-condicionado No lugar da churrasqueira O Mico está aqui Olhando uma bem baratinha Só pra gente fazer Um churrasquinho Que a gente gosta mesmo Samuelzinho está aqui Oi príncipe Todo mundo passa E olha ele de boneta demais A gente acabou de ver Um mopo que a gente comprou Tem poucos dias Praticamente igual 13 euros mais barato Que o que a gente comprou Exatamente igual O mesmo modelo Mas eu preciso De pano de limpeza Pra limpar Onde a gente está ficando Vou precisar de luva Luva pra limpeza Luva e panos Deixa eu mostrar pra vocês As comprinhas Que a gente está fazendo Aqui na Action Deixa eu chegar pra cá O Mico pegou Esse Sport Drink Aqui Eu peguei Pano de limpeza E sabonete Olivia pegou Isso aqui Peguei Essa escova Pra cabelo É tudo assim Gente 80 centavos 1 euro 1 e pouco Esse aqui É mais carinho Organizador Aí como eu estou sem Pra gente levar lanche Pra fora Pra quando vai sair Eu vou comprar isso aqui Aí eu uso em casa depois Aqui coisa pra churrasco E uma toalha Pro banheiro Um tapete Na verdade Que a gente está sem ali Olá Nós vamos dormir Quem vai? Só você, né? Linda Outras pessoas vão comer pizza Da nossa casa Papai só, né? Sim E agora? A galinha Mas é amanhã que vai fazer A família toda reunida Pra Olivia fazer a oração Pra dormir, né filha? Como que é a oração Que você faz com a mamãe? Em paz, me deito E logo Pega o santo Porque o Senhor está comigo Amém Amém Com o papai agora Mão A Bom dia, príncipe! Mais um dia na nossa casa de férias! Tudo bem com você? Tudo bem! Já acordamos, agora são oito e pouco, nove da manhã, né filho? Já fizemos uma lavagem nasal do Samuel hoje, porque ele está gripado. E outra coisa que eu queria compartilhar é que não tem nada melhor para a criança do que colocar coisas em caixa. Ele está aqui entretido já tem um tempo com essa caixa. Olha isso! Jesus Christ! Meu Deus, o Mix achou uma churrasqueira no lixo e quer usar. Samuel está comendo kiwi pela primeira vez e parece que está gostando, mamãe, desse kiwi. O príncipe já está com sete meses, agora que ele está comendo kiwi, porque a mamãe não dá frutinhas no início da introdução alimentar. Vale! Já são onze e quarenta da manhã e agora, gente, que a gente está ficando prontos para a gente ir para a Alemanha, decidimos ir para a Dusseldorf. Dusseldorf, gente, eu olhei no mapa e dava uma hora para a Bélgica Antwerp e uma hora para a Dusseldorf. Eu pensei, então nessa viagem a gente vai para a Bélgica, vai para a Alemanha, que está ali na esquina, né? Mas o Mix falou que dá duas horas daqui para a Bélgica. Eu fiquei assim, chocada, falei, não é possível que eu não vou conhecer a Bélgica. Até hoje, morando aqui do lado da Bélgica, gente, eu só passo para ir para outros países. Eu nunca fui conhecer a Bélgica, tenho vontade e achei que dessa vez eu iria. Mas não vamos hoje, vamos para a Alemanha. E aí, eu estou aqui preparando alguns lanchinhos para a gente levar no carro, né? Porque com criança, vocês sabem. E não só criança também, a gente sente fome, não dá para ficar parando o tempo todo. Vamos ver como é que vai ser. Então, deixa eu mostrar para vocês, aqui eu estou colocando bolachinhas com esse creme. Gente do céu, esse creme aqui eu compro no Lidl. É muito gostoso, deixa eu mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Mas é muito gostoso, gente. E aí, eu estou usando aquelas vasilhinhas que eu comprei na Action ontem para exatamente fazer isso. Coloca... A Olivia está aqui comendo as frutinhas que é para levar para o carro, olha. Tem blueberry, que são mirtilos, morango, pimentão, pepino. Então, essa aqui é a bandejinha da Olivia. Aqui eu estou colocando bolachinha com esse creme. Coloco aqui, ó. Uma delícia. Aqui eu preparei sanduíche de molho de pasta de amendoim com queijo e pãozinho. Aqui as bolachinhas, vou colocar o pãozinho, as bolachinhas. Vamos ver se vai dar certo. E aí, vou colocar as frutinhas e a tampa. Olha isso, gente. Que legal. Pronto para a viagem. Já estamos em solo alemão. Viemos tomar açaí. Olha que lindo, gente. As flores. A gente vai fazer pamonha. Nós vamos entrar na casa. Gente, ela é toda torta. Olha isso. Jesus amado. Que jeito que mãe descansa nas férias. Uh! 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 Tchau, tchau.